Eu não vou ser os capricantes vendendo na esquina Lançando carro, me montando na farinha Não quero uma PC, três vestidos assistindo Não me quadro, carro forte no meio da rua Não quero uma esquina, tirando os anjos de banco Arrubando os cofres, saindo andando Não é esquina, toma parte, pera, uma vez Vem, tiver que trame, dá seu seu capítulo Na frente da polícia, olhei na madrugada Poco no rio, medalha na fada Sem carro de bombeiro, cortei sua reportagem É caixão doado, e vou apelhado Não quero um PC brinquedo, sou uma bicicleta Caso um vazio, aniversário sem festa Se construí um peco quebra-se Com a fita de cair pra dentro Estourei o painel, filmei o movimento Tirei o alto azul na prova pra descendo Só leva a ponta do cano, refrigerado Na louca de um refeito, um banco acolhado Pra quem não tem o ser lindo, uma onda recente Só acredito em treino e no peito Quero que me dá o relógio, sem reação Em um mês eu sou de carro, ladrão Só instrução que acabou com o ensino do DSB Na louca clareado que caiu no R3 Eu te ensino com os dois, um cinco sete Deixa pra lá Procurso nem o pão Vai ultimado, abraço com o pão Com o piloto da casa A gata é uma escola, aprendeu não vai voltar A fé que vive no barraco de madeirite É falta ao ar, já se permite Devida dessa classe, me ganha de luxo Forro, salário, mínimo por minuto A dentição, imagina o verde, descarregado Flore e pós, tá o grado Seira saber dessa forma, que o cinema quer ser web Cadê-se, figurado no INVL Eu tô de ferro, espalhado, na vida sem dinheiro Mas que me vivo, isso não tem preço Não quero ver os do meu povo Nem ser o próximo de fundo Não quero ver os do meu povo Nem ser o próximo de fundo Não quero ver os do meu povo Não quero ver os do meu povo Nem ser o próximo de fundo Eu não vou ser o chapicante, vendendo na espina Tantando o carro, me montando na farinha Não quero uma bebê Eu tenho que te lutar de um plano Enquadro o carro forte No meio da rua Não quero um esquera de ação Tô se divando, arrombando o cop Saindo, andando, no esquina Com a fac, pegando uma vítima Vem, de mim, que tramita Não toca-te, só na venda da polícia Roleta madurada Pouco do rio Medalha na rua Assim, carro de poder Tô tendo o resultado Já cachorro voado Ou asilhado Tô tudo de terro e queijo Tô nem com bicicleta Jato vazio, a liberdade se refeta Tô me desisto O pé do quebra tempo O apetite cair pra dentro Estou no painel Filmei o movimento Tirei na alta, azul Dá pra lá pra descendo Tô me passando, calucando Referecerado Na nuca de um desceio O pano só de um velhado Já tem, não tem, não tem Vindo uma roupa, desceio Só acredito em trecho e no peito Pego o cheiro e dá um relógio Sem reação Em um beijo Eu tô de carro A ilusão Que acabou o gol Dois cintos Dois cintos Dois cintos Dois cintos Dois cintos Da nuca de um desceio Que caiu No pé inteiro E descei O mundo todo Se consegue Deixa pra lá Eu costurei um bom Vai ao demais Mano lá Mas tudo Não Confio no Dakar A cadeia é uma estraula Aquele não vai voltar Pra quem vive no barrasco Tem com feride É foda O ar De acertivete Vendo da nossa classe Piranha de mundo Toma um salário mínimo por minuto A necessidade de macio do pente descarregado Corre, corre, dá um carro Se a prazer dessa forma que o sistema quer que eu erre É me desfigurado no IML E tudo tem que espalhar Carteira sem dinheiro Mas se me vivo, isso não tem preço